Quando eu a vi passando daquele jeitinho De salto alto e cheio de coladinho Eu olhei pra ela e ela olhou pra mim E eu dei um sorrisinho Hoje a seria ela quer navegar Vai deixar babando o pescador que quer pescar Hoje a seria ela quer navegar Vai deixar babando o pescador que quer pescar Deixa ela passar e mostrar o corpo dela Que é a língua e mais do que cinderela Impinatrizos a na casa de outro Música 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 Música